A Avenida dos Portugueses, como é mais conhecido o trecho que atravessa a Aritaquibacanga, na capital São Luís, mas é um dos braços da BR-135, ou seja, tem status de rodovia federal. Por isso, a movimentação de veículos é tão grande na via. O fluxo é ainda maior porque a via é que dá acesso ao Distrito Industrial de São Luís, Porto do Itaqui, grandes empresas como Vale e Alumar, e ainda o Terminal da Ponta da Espera, onde as pessoas embarcam no ferryboat, viajantes que deixam e chegam à capital maranhense, fazendo uso do transporte aquaviário. Isso, às vezes vão com uns pedaços de pau, fugitá pescando e tal, algumas horas de pescar, mas é só história. Às vezes eles estão só desdobrando com a viatura passa para poder enganar. Este vídeo mostra a preocupação que é relatada pelos motoristas que costumam passar pelo local. Policiais militares retiram pedaços de pau, troncos, de árvores da pista. Material utilizado por bandidos para promover assaltos na área. Tem que ter segurança, meu chefe, porque aí vai arriscar a vida das pessoas. Então a gente tem hoje, a gente tem que ter toda a segurança para ver se a gente não arrisca a vida da gente. Quem trafega por esse trecho da BR-135 não esconde a preocupação e cobra melhorias na infraestrutura da região com o reforço da segurança. O policiamento é o melhor. E o que mais? Iluminação forte? Iluminação forte.